E mais de 142 mil novos postos de trabalho foram criados em julho. Foram cerca de 20 mil empregos a mais gerados em relação a junho. Todos os setores apresentaram crescimento e o destaque ficou para o setor de serviços e construção civil. No acumulado do ano, mais de um milhão de postos de trabalho foram criados. No total, são 39 milhões, 134 mil trabalhadores formais no país. Os números foram divulgados hoje pelo Caged.